Olá, lindonas! Vim fazer essa esmaltação pra vocês. Eu começo passando a base da Milaro, vou vir agora com o Lua, passo em todos os dedos, venho com o preto agora no dedo do meio, vou passar o Baby Boomer da Joldi, olhem pra vocês verem, vai ficar linda essa esmaltação. Como ele é neon e ele é claro, eu vou passar três vezes dele, tá? Passo a segunda camada do preto no dedo do meio, vou vir com o suspiro da Dylos, na filha única, passo a segunda camada do Baby Boomer e faço a palitação. Olhem pra vocês verem como, cutilado certinho, o palito desliza fácil. Venho com a terceira e última camada desse neon maravilhoso. O preto eu passei somente duas. Passo a segunda camada do suspiro na filha única. Venho com o extra brilho agora, nos outros dedos que a gente vai já finalizar essa esmaltação, tá bom? E faço a palitação também do extra brilho, tá? Vocês tem que passar ele como se fosse esmalte por completo e fazer a palitação também, Se não, ele escorre esmalte e fica muito estranho na cutícula. Venho com a terceira camada do suspiro na filha única. Agora, a gente vai carimbar, tá? Eu vou utilizar o preto também, eu raspo ali e coloco no carimbo e dou aquela carimbada. Agora, eu vou vir preenchendo, é, usa esses buraquinhos do carimbo, né, do desenho, eu venho enchendo com os neons coloridos. Olhem pra vocês verem, olhem pra vocês verem. Esse, esse pincel que estou usando, ele é um que a gente compra nessas lojas de maquiagem, tá bom? Venho passando o extra brilho e prontinho, está pronta as nossas unhas.